É a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que não passa as óbvias. Assim ela só vê que quando ela passa o mundo querido, vem de graça, não tem palestina, não passa a mão, não passa a mão, não passa a mão. A beleza que não passa a mão, não passa a mão, não passa a mão.